É gente, o calorão que levou muita gente para buscar os parques no feriado vai continuar e a baixa umidade também. Veja na reportagem. No céu um sol forte, altas temperaturas e baixa umidade do ar. E para tentar amenizar o calorão, uma das opções é passear no parque. Vou ir para cá para ver se refresca um pouco, sair um pouco da rotina também, né? E para de alguma forma fugir do calor. Mas não é só sair de casa não. O importante neste calor é se hidratar. Seja com água, água de coco e até mesmo com a Flávia, que já chegou no parque comprando caldo de cana para as crianças. Eu vim divertir com a minha família aqui no parque flamborear e tomar caldo de cana. E quem está gostando deste clima é o seu Odair. Ele vende picolé e a procura pelo doce congelado aumentou muito com esse tempo. O que você vai vender aqui com esse calor é bom. Tem que tomar muita água, né? O pessoal bebe muita água e chuva muito picolé também. É só trem gelado. É a melhor saída agora. É isso, por causa desse calor. E esse calorão deve continuar em Goiânia, porque não há previsão de chuva para os próximos dias na capital. Segundo a previsão do tempo, deve chover apenas no extremo sudoeste de Goiás nesta semana. Por enquanto, pequena possibilidade de chuva lá no extremo sudoeste do estado de Goiás por volta do dia 10. Para o restante do estado, infelizmente, vamos continuar aí com temperaturas elevadas e umidade relativa do ar baixo.